Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e no vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas de como sobreviver ao ensino médio. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bom, eu não sei se você sabe, mas o meu livro, Pare de te odiar, está em pré-venda para você garantir, adquirir esse livro e fazer com que a gente chegue na lista de mais vendidos, meu amor. Aproveite, está tudo aqui embaixo, garanta o seu livro, meu amor, Pare de te odiar. Se você que está assistindo esse vídeo, né, provavelmente está no ensino médio ou está indo para o ensino médio no ano que vem, ou começou agora o ensino médio, está no primeiro ano do ensino médio, que eu não sei mais como é que chama, acho que é o primeiro ano ainda, né? Para vocês saberem, eu sempre fui gorda, inclusive no ensino médio, então eu passei o ensino médio sendo gorda, ainda bevê, meu ensino médio foi muito difícil e as dicas que eu vou dar para você seriam as dicas que eu daria para mim se, com a sua idade, tivesse uma youtuber que estivesse dando dicas de como sobreviver ao ensino médio. Então, eu estou falando com a Alexandra de 15, 16, 17 anos também, tá bom? Saiba disso. Os conselhos que ninguém me deu, não é mesmo? Bom, vamos lá então, a primeira dica. Está todo mundo no mesmo barco. O que isso quer dizer? Porque todo mundo que está ali com você, todo mundo que está estudando na mesma sala de aula que você, todos estão passando pela mesma coisa, com as mesmas expectativas, com os mesmos anseios, com os mesmos medos, sem saber o que fazer. Na verdade, ninguém está sabendo o que está fazendo, está só vivendo e reagindo à vida. Tem pessoas que são mais evoluídas que as outras, que têm mais condições que as outras, né? Se a gente for fazer recorte, tem um monte de recorte. Mas está todo mundo ali com o mesmo medo, saindo do ensino fundamental e que, basicamente, na minha época, o ensino fundamental foi o maior choque porque eu parei de chamar as pessoas de tia e comecei a chamar pelo nome ou por professor. Isso foi um grande choque no ensino fundamental também, mas no ensino médio, você tem um choque do tipo assim, cara, agora eu estou quase adulto. E te cobram muito isso. Cobram muito que você já escolha o que você quer, que você já saiba o que você quer. Então você fica com muita expectativa, é uma época muito importante na sua vida e é uma época muito importante da vida mesmo. Nossos papéis de gênero e tudo já estão sendo moldados desde os 6 anos de idade, né? A média. Mas o ensino médio, quando você convive mesmo e você passa por tantas questões psicológicas, sexuais e comportamentais, emocionais, que é uma época muito difícil mesmo. Mas saiba que está todo mundo passando pela mesma dificuldade, está todo mundo com medo de perder o bebê, está todo mundo pensando que a menina que já perdeu o bebê é mais importante que a que não perdeu, está todo mundo querendo saber como é que é sexo ou ir transando. Agora, hoje em dia, as pessoas transam mais cedo do que antes, né? E falam sobre isso. É importante você saber isso pra você entender que você não é diferente de ninguém e que você não é especial, mas você também não é um estorvo, uma pessoa estranha. Não. Pense nisso, sabe? Porque às vezes a gente fica muito se colocando a superior a outra pessoa ou inferior a outra pessoa. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é superior a ninguém, entendeu? Entenda isso. Está todo mundo no mesmo barco. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faz favor de se inscrever e deixar seu like. E a segunda dica justamente tem a ver com isso. Está todo mundo no mesmo barco, mas você não tem que fazer tudo igual a todo mundo e você não precisa se encaixar pra ser alguém. E eu sei que o colégio diz o contrário, eu sei que é muito difícil, eu sei que ser adolescente é difícil pra caramba e lidar com adolescentes é difícil pra caramba. Quando você é adolescente, então você está lidando de igual pra igual, então fica uma loucura, então você automaticamente já cria uma hierarquia entre as pessoas. Então a pessoa que perdeu o bebê, ela é a pessoa mais famosa. A pessoa que já transou, nossa, então ela é uma piranha. Ou então ela é a que todo mundo quer comer, então tem que ser que nem ela. Ou você tem que ser que nem a santinha, a meiguinha, a fofinha, que não pega nem na mão dos boys. E você vai criando estereótipos, os estereótipos vão surgindo, né? E cada vez mais forte. Então tem o estereótipo da gorda, engraçada, o estereótipo do valentão, o estereótipo da santinha, da ninfeta. Mas você tem que entender que você não tem que ser igual às outras pessoas, não tem que fazer igual pra tentar se encaixar. Apesar de ainda a sociedade funcionar da mesma forma como funciona em todos os lugares, então no colégio, as pessoas que estão mais próximas do padrão, as pessoas que fazem as coisas mais divertidas e descoladas, são as pessoas que se destacam como populares. É a história da humanidade, é a história de todos os filmes americanos, sobre high school, que você já viu na história da terra. Mas a gente não precisa continuar repetindo esse padrão, e a gente não precisa continuar achando que isso é ensino médio. Se você não precisa tentar mudar quem você é, o seu corpo, ou as suas atitudes, ou começar, sei lá, a fumar, ou a beber, ou fazer alguma coisa porque todo mundo tá fazendo e você acha que é legal, né? E é muito difícil nessa idade a gente ter senso crítico. O que isso quer dizer? É muito difícil nessa idade a gente saber discernir o que é certo e o que é errado, porque por mais que muitas vezes, né, é o que se espera, os nossos pais nos ensinem o que é certo e o que é errado, nem sempre a gente quer seguir isso. A gente quer viver, a gente quer aproveitar a vida, e tá todo mundo fazendo, por que eu não posso fazer? Eu acho que a gente tem que viver, a gente tem que aproveitar a vida, só que a gente tem que ter um mínimo de discernimento, sabe? Não é você ser a pessoa mais correta, mas também nem a pessoa mais porra louca. É entender que você pode fazer o que você quiser, desde que você não fira ninguém, desde que você não desobedeça as ordens dos seus pais, ou de quem cuida de você, de quem são seus tutores, legais, de alguma forma, seja lá quem esteja acima de você cuidando de você, entendeu? Você não pode desrespeitar o que eles pedem. Mas eu, por exemplo, fiz muita merda na adolescência, sabe? Eu bebi quando não era pra beber, não tem uma época pra beber? Não sei se tem, mas eu tinha 14 anos, quando eu bebi pela primeira vez, eu fiquei louca, deslocada, bêbada, com uma latinha de cerveja, sabe? E foi horrível, e eu fiz aquilo pra me encaixar, pra ficar bêbada, pra ver se eu conseguia perder o bebê finalmente, pra ficar alucinada, que nem os outros, e vomitei, passei mal, com uma latinha de cerveja, sabe? Então, fiz muita coisa pra aparecer, eu fiz muita coisa pra chamar atenção, pra me encaixar, e pras pessoas gostarem de mim de alguma forma. Nada disso adiantou, ou eu passava mal, ou eu me dava mal. Toda vez que eu tentava me encaixar de alguma forma, e fazer alguma coisa que não tinha nada a ver comigo, eu me dava mal. E isso é engraçado, porque é isso, não tem nada a ver, não é você, sabe? Hoje em dia, eu sou uma pessoa que bebo, bebo, mas muito pouco também, eu não sou uma pessoa que ama beber. Então, eu fico uma vez ou outra bêbada, fico, mas eu tenho noção, eu bebo água, eu reduzo o dano, né? A redução de danos, então... Enfim, esse é um assunto que não é pra esse vídeo, mas... Faça as coisas que você tá afim de fazer, sem achar que os outros vão te aprovar ou não pelo que você fizer, e por mais que tenha consequências pelo que você faz ou deixa de fazer. É muito difícil nessa época a gente saber quem a gente é, porque a gente tá se construindo, a gente não sabe ainda com 14, 15, 16 anos, a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe. Então, tente entender que você não precisa ser igual as outras pessoas. Vamos seguir o bairro, mas não precisa ser todo mundo fazendo a mesma coisa. Aprenda a se conhecer de outra forma, você pode se conhecer, entender quem você é, fazendo uma terapia, fazendo terapia em grupo, assistindo canais no YouTube que possam te ajudar a se questionar. Essa é a terceira dica. Questione-se sobre as coisas que você gosta de verdade. Se você tiver a oportunidade de fazer isso nessa época, porque eu acho que se falassem isso pra mim seria incrível, questione a religião que você pratica, a crença que você acredita, questione o tipo de roupa que você gosta, o tipo de música que você escuta, questione tudo. Questione as pessoas que você se interessa, questione tudo. Essa é a época pra você se questionar, essa é a época pra você experimentar, essa é a época pra você entender o que você realmente gosta, o que você realmente quer. Essa é uma época que já é muito difícil por si só, mas se você botar esse questionamento agora, vai ser difícil do mesmo jeito, mas eu acredito de fato que você vai se tornar uma adulta muito mais evoluída e muito mais desconstruída, porque você já vai entender e se questionar, as pessoas não se perguntam o porquê das coisas, as pessoas não se perguntam como as coisas acontecem, sabe? Quando você começa a se perguntar, a primeira vez que perguntaram pra mim, uma terapia, Alexandra, por que você acredita no catolicismo, por exemplo? Por que você é católica? Por que você acredita em Jesus? Tudo mais. Eu não tô falando pra vocês não acreditarem, tá, gente? Me perguntaram isso. E eu comecei a falar, por que sim, tá na Bíblia? Por que você acredita na Bíblia? Porque a palavra é de Deus, mas por que a palavra é de Deus? E eu comecei a responder e eu não conseguia mais ter resposta. E eu comecei a perceber que eu acho que eu não queria praticar aquela religião, eu acho que eu achava que era o certo. E eu comecei a me questionar, eu me questionei com isso com 26 anos, levei muito tempo. Talvez esses questionamentos levem a uma certa tensão em casa, sim, com certeza. Mas eu acho que vai ser importante pra você aproveitar essa fase da vida que já é difícil, né? E aproveitar de uma forma muito proveitosa, de fato. Quarta dica. Olha só, bullying é uma coisa muito séria, mas eu vou falar do bullying a partir da minha vivência, de tudo que eu estudo sobre isso e de como eu penso hoje. Sobreviver ao bullying é um outro vídeo mesmo, porque o bullying é uma coisa que é praticamente impossível de não acontecer. Todo mundo sofre bullying em determinadas áreas, em determinadas situações e por determinadas coisas. Então até o popularzinho pode sofrer bullying por ser, sei lá, feminino ou aparecer com sei o que, a menina negra, a menina gorda, a menina lésbica, o menino gay. Todos esses estereótipos e na sequência vem o preconceito, né? O bullying. Isso é um assunto muito sério, é um assunto que não é fácil de lidar. Como é que você fala com um adolescente pra lidar com bullying? O que eu posso falar a partir da minha vivência, o que eu fiz, foi uma coisa que não recomendo, que eu pratiquei bullying. Eu praticava bullying porque era a minha forma de sobreviver. Era a minha forma de sobrevivência. Eu percebi que eu sofria bullying, então eu praticava bullying. Eu me autodepreciava, eu já me zoava antes das pessoas me zoarem, que aí as pessoas não me zoavam. Foi uma tática de sobrevivência. Tem gente que se isola, tem gente que é mais valentona, como eu fui. Cada um reage de uma forma. Mas a partir do que eu fiz, que querendo ou não me fez sobreviver, a duras penas de gastar muito minha energia pra tentar me zoar e tentar, sabe, praticar bullying com os outros, isso é uma pessoa às vezes bem ruim também, sabe? Mesmo que fosse pra me defender, o que eu digo pra você é a maior dica pra você acabar com o bullying é você não dar trela pra ele. Existe uma coisa que quando a pessoa começa a fazer brincadeirinha, tudo mais, te cola com apelido, não sei o que. Quando você reclama desse apelido pra pessoa diretamente, a pessoa, ela vai continuar porque ela quer a plateia. E isso é uma faca de dois gumes porque se você também não reclama, você tá aceitando o bullying e não tá reclamando com ninguém. Então o que que seria uma dica? Começou o negócio, você não chora, não faz nada. É muito difícil, você tem que ser uma pedra, uma rocha, uma armadura nem é essa a forma certa, é a forma que eu encontrei, tá? Então tenta não ligar, por exemplo, o meu exemplo, me chamavam de Xandão, Xandão do Handball, Xandão. E eu achava aquilo horrível porque eu já era uma menina alta, eu era a mais gorda de todas, eu era a mais alta de todas e me chamar de Xandão era me chamar de homem, né? Era me masculinizar. E me chamavam de Xandão, 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 só que quando começaram a me chamar disso, eu não gostei e eu vi que continuaram chamando. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a não ligar, não ligava. Me chamavam de Xandão, não sei o que, não sei o que lá, não, 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 e eu ria. Eu falei, cara, Xandão é muito bom, né? E ria, e o pessoal começou a perder a graça de me chamar disso. Até que um dia eu fui jogar Handball e eu botei escrito na minha camisa Xandão e eu joguei Xandão, as pessoas gritavam Xandão e era isso. Então tipo assim, Xandão era só quando eu tava jogando Handball e depois acabou, sabe? Acabou. Hoje em dia eu até brinco com isso. Foi uma forma de eu realmente acabar com esse apelido, acabar com esse problema, mas foi um problema pontual, foi um apelido. Não foi uma coisa que constantemente as pessoas me zoavam porque eu praticava o contrário pra não ser zoada, pra não sofrer o bullying, né? Então uma dica que eu daria é primeiro tente sobreviver dessa forma, mas se o negócio ficar pesado e se o negócio partir pra outro lado, você tem que realmente denunciar isso. E é muito difícil porque você não é obrigada a nada e quando a gente sofre alguma coisa a gente não consegue denunciar da noite pro dia. A gente não consegue falar e às vezes a gente tem medo porque a gente é oprimida pela outra pessoa, a outra pessoa manipula a gente e a gente fica com medo mesmo. Mas você precisa falar, você precisa ter amigos que te ajudem, pessoas próximas a você que você possa conversar, entender que não tem problema nenhum com você. O bullying diz muito mais sobre quem está praticando do que quem está sofrendo. E falo isso com propriedade de causa de alguém que praticava bullying para sobreviver ao ensino médio. Eu praticava bullying e isso dizia muito mais sobre mim que estava tentando me proteger do que sobre a outra pessoa que eu atacava porque a outra pessoa que eu atacava eu nem sei quem era. Era eu que queria me proteger. Eu nem lembro dessas pessoas, olha só. Eu queria me proteger. Então diz muito mais sobre quem está atacando. Diz muito mais sobre a vida daquela pessoa que deve estar sendo uma merda, deve estar passando por um monte de questão também, um monte de problema. E a pessoa não sabe como lidar com as frustrações e com os problemas dela e ela pratica bullying. E às vezes são pessoas que realmente são ruins também, tá? Não são só pessoas coitadas. São pessoas que são ruins, que tem gente que é ruim mesmo. Quando você tiver força, fale com alguém próximo, sabe? Porque querendo ou não, é bom você ter testemunhas, é bom você ter gente que... Se isso for todo mundo vendo aí mesmo que você tem que denunciar, mas fortifique-se para você conseguir chegar lá e denunciar de verdade. Tá bom, meu amor? E depois eu vou fazer um vídeo só sobre bullying. Isso tudo é muito fluido, é muita coisa, tá? Mas aí deixa aqui suas dúvidas, a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso, tá bom, meu amor? Bom, a quarta dica é escolha boas amizades. Escolha amizades legais, pessoas que vão andar com você, que vão te acrescentar alguma coisa, sabe? Pessoas que não vão te levar para um caminho de tipo só curtição e loucura. Isso não é ser a mãe chata não, tá? Porque por mais que eu curtisse também, fizesse outras coisas, eu tive amigos que me acrescentaram, eu tive amigos que gostavam de trocar livros. Inclusive eu decidi ser jornalista aos 12 anos porque uma amiga minha me emprestou um livro que a protagonista era jornalista e eu decidi ser jornalista com 12 anos de idade. Que foi uma coisa que nem deveria ter sido tão cedo assim, mas foi lendo livros. Então, tipo, foi uma amizade muito legal que me fez evoluir, que me acrescentou muito. A gente trocava livro, a gente conversava sobre livro. Você pode ir para casa da sua amiga, se maquiar com a sua amiga, mas você tem um papo com ela. Pessoas que acrescentem na sua vida, sabe? Eu sei que os adolescentes estão vindo hoje em dia muito mais questionadores e muito mais interessados nas coisas. Então, busca amizades que te façam bem, que te façam evoluir. Sabe aquelas amizades de pessoas que só te colocam para baixo, que te fazem mal, que são tóxicas? Reveja essas amizades que talvez não seja bom para você evoluir como ser humano, né? Alguém que está sempre te colocando para baixo, sempre querendo ser superior a você, falando que você não tem noção por usar certo tipo de roupa ou que você é assim, assado. Então, você sabe quem é a pessoa que te faz mal, né? A pessoa que você sai e ela não te acrescenta nada. Aquela pessoa que só te suga. Então, reveja suas amizades e escolha boas amizades porque dependendo das amizades que você fizer pode ser para a vida inteira. Isso é bem legal, sabe? A quinta dica tem a ver com estudo. Intensifique o estudo naquilo que você gosta. Isso pode ser um pouco polêmico, mas eu acredito que é justamente o contrário do que falam. Tem muita gente que fala assim, ai, você é boa em português? Não estuda tanto português, estuda matemática, que você é ruim. Intensifica para você tirar nota boa. Eu sei, você vai ter que tirar nota boa, o nosso sistema educacional é desse jeito mesmo, ainda não mudou, inclusive está querendo mudar para ser até pior. Eu questiono muito o sistema educacional, eu questiono muito esse negócio de você com 14, 15 anos ter que decidir o que você vai fazer da sua vida, ter que decidir o que você vai fazer no vestibular, por que você tem que decidir isso agora e por que eu tenho que estudar física até o talo enquanto eu quero ser jornalista, cara. O sistema educacional dos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais inteligente nesse lado, intensifica o que você é bom. Eu, por exemplo, eu amava história, amava português, amava geografia, amava matérias que tinham a ver com estudo de pessoas e sociedade. Eu tinha que estudar loucamente biologia e química que é uma coisa que eu sempre fui muito ruim, sabe? Eu, muito ruim, muito ruim, eu aprendi a decorar coisas. Sim, você vai ter que continuar tirando notas boas pra você passar de ano, pra você não atrasar a sua vida, então você tem que estudar, você tem que tirar nota boa e infelizmente a gente aprende a decorar as coisas em vez de aprender, mas eu indico pra você pra você estudar as coisas de verdade que você tá afim, sabe? Então, tipo assim, você vai ter que estudar matemática se você não gosta? Sim, você vai ter que estudar, vai ter que tirar nota boa, beleza? Mas, porra, já que tu gosta de história, por que que tu não leu um outro livro? Por que tu não leu um filme? Por que que você não intensifica mais o assunto que você tá afim de estudar? Porque pode ser que isso realmente passe a você escolher o que que você quer fazer da sua vida, sabe? Então, isso pode direcionar o teu caminho, realmente. E não você ficar louca estudando, aprendendo um negócio. Você vai ter que aprender, você vai ter que passar no Enem, você vai ter que fazer isso, sim, você vai ter que, já que você quer seguir isso. Tem gente que não faz faculdade, tem gente que não continua na vida acadêmica, beleza, tá? Mas, aproveite as coisas que você é boa e que você gosta naturalmente e, fora do colégio, intensifica o estudo nisso, sabe? Aprenda mais. Por que não? Quem sabe? Vai ler um livro de alguém que tem a mesma profissão, tem uma profissão que tem a ver com uma matéria que você gosta, sabe? Eu, quando eu decidi que eu queria fazer jornalismo, que foi muito cedo, mas eu decidi e realmente foi uma decisão minha, eu comecei a ler muito sobre o assunto, eu comecei a ver outros jornalistas, eu comecei a pesquisar sobre a língua portuguesa, eu tinha que escrever direito, eu comecei a pesquisar sobre a história do Brasil, comecei a ler sobre coisas que tinham a ver com esse universo. Isso foi muito bom pra construir o meu caráter e construir a minha personalidade profissional, a minha pessoa, né? Profissional. E a sétima dica tem muito a ver com isso, que é você buscar coisas fora. Tirando as coisas que você já gosta, que você vai intensificar o estudo e você vai estudar mesmo e você vai... E não é nem intensificar o estudo como se fosse pro colégio em si, mas é aumentar o interesse na sua vida sobre aquele assunto. E busque outras coisas fora do colégio. Então, assim, tem o colégio de manhã, tem o colégio de tarde, tem o colégio inteiro, pô, vou ver uma série sobre um assunto tal, vou ler um livro, eu vou numa palestra, eu vou num evento de alguém que eu acho legal, fala um assunto interessante. A sua vida não é só o colégio, sabe? O colégio, eu sei que ele é muito importante e é tudo muito forte, que você tem que estudar muito, você tem que passar nas matérias e você tem que viver aquilo, mas aquilo não é só a sua vida. Se você gosta de tocar um instrumento, se você gosta de... Porra, de aprender um idioma, se você tem condição de fazer cursos e de intensificar o seu estudo e aumentar o seu vocabulário e os seus conhecimentos em outros níveis, faça isso. Porque essa é a época que a gente tá mais disposto com o organismo funcionando lindamente, com o metabolismo piscando, aceleradíssimo, e você tá super animado, e você tá com muito gás, você é jovem ainda. Então aproveita isso, aproveita essa época pra você intensificar. Pô, eu quero ser dançarina de hip hop, sei lá, vai fazer aula de hip hop, pô, vai ouvir hip hop, vai aprender hip hop, entendeu? Vai ler sobre a cultura do hip hop, vai... Porra, beleza, vai ver isso. Eu quero ser jornalista, que nem você, Alexandra, porra, vai ler livro sobre jornalismo, vai ler livro de jornalistas, vai ver a história de outras pessoas. O que é ser jornalista? Não é estar na televisão apresentando o Jornal Nacional, é muito mais do que isso. Você pode fazer um milhão de coisas, vai procurar grupo no Facebook, vai vendo. Essa é a época que você vai ter que escolher, né? Se você vai seguir tudo conforme o sistema é desse jeito, você vai ter que seguir. E se você vai fazer uma faculdade, em algum momento você vai ter que escolher. Então aproveita esse momento pra você não ficar só ali. Você tem que estudar, você tem que aprender a matéria. Se você aprender de verdade é muito melhor e eu não posso te dar dica sobre isso porque eu sempre decorei, sabe? Eu aprendi a decorar as coisas, sou ótima em decorar as coisas. E poucas matérias que eu aprendi de fato como história e português, por exemplo, que eu levo pra minha vida do colégio até hoje. Isso é verdade. Tem coisas que eu lembro do colégio, mas se eu tivesse vivido o colégio aprendendo e aproveitando os professores, aproveitando todo o conhecimento que as pessoas têm em vez de ficar só querendo perder o bebê, não sei o que, acho que seria muito mais interessante. Mas até a faculdade eu acho que eu fiz no momento errado. Eu acho que se a gente formasse os adolescentes, os adultos de outra forma, tudo seria diferente. A próxima dica é justamente essa. Os professores que estão ali são pessoas fodas, sabe? São pessoas que estudaram, são pessoas que estão ali se dedicando, sabe? Eu tenho amigos que são professores e eles contam se... É muita situação que se passa, é muita coisa que se passa e tudo pra ajudar, pra ensinar. É uma questão muito profunda, é uma questão muito séria, é uma questão que eu nem entendo direito porque eu não faço parte desse universo. Mas valoriza as pessoas que estão ali ensinando, sabe? Estão sete horas da manhã ali passando conhecimento porque saibam que elas ficaram no final de semana produzindo conteúdo pra aula, sabe? Lendo, estudando, fazendo resenha de livro, fazendo isso e aquilo. Porque é isso, é pra passar o conteúdo. Você acha que sai da cabeça, a pessoa acorda, opa, vou dar uma aula hoje, sei lá, vou escolher o tema. Não! Meu pai é professor, cara, eu vivi muito o meu pai, sabe? Como professor. Minha mãe é professora, minha família é toda de professores, todo mundo é professor de alguma coisa. Meu avô era professor de direito, a minha avó era professora de ciências, a minha outra avó era professora de português e sociologia, o meu outro avô era professor de português em curso de pré-concurso público. Então, assim, meu pai até hoje é professor de estatística, de química, de física, ele fez o IME, então ele é um nerd. Então, eu tenho uma vivência de professores na minha família, eu sei o que é conviver com professores e vi o dia a dia do meu pai. Meu pai até hoje é professor, meu pai, tipo, todo o trabalho, todo o tempo que passa em casa trabalhando, fora as aulas, fora tudo. Então, assim, é uma dedicação ao ensino, a ajudar as pessoas, então valorize as pessoas que estão ali te ensinando, sabe? Que estão ali te ajudando a ser um ser humano melhor, sabe? E questione os professores, abusem do conhecimento deles, é isso, aproveita, cara, aproveita agora, tá? Aproveita agora. E eu tenho certeza que eles gostam de ser valorizados, eles adoram quando tem alunos interessados em querer aprender mais. O meu pai sempre falava pra mim, pô, eu gosto dos alunos que vêm depois da aula pra perguntar mais, pra tirar mais dúvidas, porque a pessoa tá interessada mesmo. Então, talvez você não tenha nem interesse na matéria, eu entendo. Tem matérias que a gente não tem interesse mesmo e aí é um saco que você tem que decorar. Era isso que eu fazia com química e física, era uma merda, eu não queria nem aprender, é uma merda. Pô, mas as outras, não faça isso como eu, sabe? Mas valorize seus professores, sabe? Valorize. Então faça você esse papel, tá, querida? A próxima dica, conversar com seus pais. Converse com seus pais sobre as coisas que acontecem no colégio. Estão querendo botar o Estado, né, então, a sociedade, o Estado como o responsável pela educação dos seres humanos, né, das crianças, dos adolescentes, e isso é maluquice. E é porque os professores, eles são professores e eles vão ensinar aquelas matérias, eles não vão ser pais dos alunos, eles não vão ser psicólogos, terapeutas dos alunos. Então muita gente, muita gente manda mensagem pra mim, adolescentes que estão nessa fase, vocês que estão no ensino médio, mandam mensagem pra mim pedindo dica de como lidar, não sei falar com a minha mãe, porque não sei o que, aconteceu isso no colégio. É necessário abrir um diálogo com seus pais. Eu não sei quão difícil vai ser isso, mas constranja os seus pais com esse diálogo. Se você tem pais, se você tem um pai, se você tem uma mãe, se você tem tutores, pessoas que cuidam de você, abra um diálogo com essas pessoas pra que elas tenham interesse na sua vida no colégio, se elas não têm. E se elas já têm, falem a verdade, conversa, fala o que tá acontecendo, sabe? Querendo ou não, são pessoas que podem te ajudar, são pessoas que podem te aconselhar e são pessoas que devem fazer isso, sabe? É isso que tá. Tem muitos pais que não ligam pro como é que tá a vida do filho no colégio, que não tá nem aí pro estudo. Então assim, constranja os seus pais, falando, cara, você não deveria se interessar por isso? Você não deveria me ajudar? O que você acha de você me ajudar a lidar com essa situação? Uma coisa que foi muito boa na minha educação é uma tia real mesmo quando eu fazia merda, quando eu bebia, quando eu fumava, fazia merda, eu falava tudo pra eles. Isso foi muito bom que por mais que eles sejam conservadores e até demais hoje em dia pra mim, pra quem eu sou hoje, naquela época foi bom porque eu falava a verdade, então eles também falavam a verdade e tentavam me ajudar da melhor forma. Eu sempre falei toda a verdade pros meus pais. Toda. Todas as merdas que eu fazia, tudo eu falava. Por isso que eu não sei dar dica pra vocês quando vocês pedem de como lidar com pais gordofóbicos e isso e aquilo, porque eu sempre lidei na base do choque, na base de falar tudo. Aqui ó, é isso aqui que eu tenho pra você. Tá me ouvindo? Eu fiz isso, isso e isso e aí. E aí eles não sabiam nem me castigar direito porque eu já falava toda a verdade, eu não escondia. Me dava um castigo ou outro, mas a conversa que a gente tinha era muito mais interessante, a troca que a gente tinha me fazia evoluir, não adianta me bater, não adianta me botar de castigo, era a conversa. Então essa troca que a gente tinha era muito boa, era muito importante e isso pra mim me fez sobreviver ao ensino médio, sabe? Isso foi uma coisa de bom que aconteceu. Por mais que minha mãe fosse meio doida e eu já me pegasse de cinto no colégio e me fizesse passar por umas vergonhas, que minha mãe me passou por muita vergonha, eles me ajudaram muito. Meu pai estudava comigo, eu tive esse privilégio de ter pais presentes, interessados. Se você não tem, constranja eles e faça eles se interessarem, mostre a sua vida pra eles, dialogue com eles, os seus pais também devem ser pessoas novas, mais novas, sabe? Então converse com eles, troca, faça essa troca. E se você já tem pais interessados, aproveite essa situação e converse mais, fala a verdade, troca, entendeu? Do chão não passa. Sua vida não vai acabar por causa do castigo, porque você não foi na festinha e tal e você vai ter uma relação boa com quem tá ali, sabe? Pagando o teu colégio. Você quer que a pessoa só pague o teu colégio? Você quer que eles só paguem? Só compram o material? Só compram o negócio? Por que eles não podem ser interessados, sabe? Não é um ambiente só seu. É bom você entender que você ainda é muito jovem e que você está sendo educada ainda. É bom você entender isso. Porque a gente que acha que a gente é rebelde sem causa e já sou dona de mim e sou adultinha, não. Você está sendo educada ainda, você está aprendendo. Você tem pessoas que são responsáveis legais por você, né? Legalmente, judicialmente, respondem por você. Seriam presas por você. Pensa nisso, tá? Então você precisa entender que você ainda é uma adolescente. Você não é adulto, tá? E mesmo que você for adulto, fazer 18 anos não vai fazer diferença nenhuma, tá? Você vai continuar sendo uma pessoa que acabou de fazer 18 anos. Que pode ser presa, né? Que pode ir pra cadeia. Então assim, tenha atenção a isso, tá? Você está sendo educada ainda. E a última dica dessa leva de dicas, pode ser que tenha mais dicas, pede aqui pra eu falar sobre outros assuntos que eu posso fazer um outro vídeo, de parte 2, de como sobreviver ao ensino médio. Acho que isso pode ser só um começo de muitos assuntos que a gente pode falar porque eu não sabia que ia ter seguidores novinhas aqui também, sabe? Eu quero muito poder trocar com vocês também. Não é uma cagação de regra, sabe? Eu não tô querendo ser mãe de vocês ou mandar em vocês. Eu tô querendo tentar partilhar com vocês uma coisa que eu gostaria muito que partilhassem comigo. Por isso que você tá tendo um privilégio de ter uma menina gorda, feminista, sabe? Falando sobre isso pra você porque na minha época não tinha. Hoje você tem, eu, você tem um monte de gente. Você tem um monte de referência. Você não tem só a televisão. Você não tem só a rádio. Você tem um monte de gente. Então esse é o lado muito bom da internet. Você tem representatividade. No colégio, você pode estar vivendo uma coisa mas você vai vendo que tem um monte de gente que tá fazendo sucesso sendo negra, sendo gorda, sendo gay, sendo trans, sendo bi, sendo lésbica. Tem um monte de gente fazendo sucesso. Tem um monte de gente aparecendo. Tem um monte de gente mostrando que dá pra ser do jeito que a gente é. Que a gente não é anormal. Tem um monte de gente vivendo e mostrando que cara, eu posso ter uma vida. E isso não tinha na minha época. Então valorize muito isso e entenda que não tem nada de errado com você. Não tem nada de errado com você. Tá? E que tem um monte de gente aí dizendo pra você que você pode ser feliz. Que pode ser que talvez seja só uma fase. Uma fase chata que você vai ter que passar com as mesmas pessoas e não, não, não. Mas vai acabar. E você pode fazer muito mais coisa além disso. Sabe por quê? Porque a última dica é essa. O colégio não é tudo. O colégio não é tudo. Você não é o seu colégio. O colégio não é a sua vida. A escola, o ensino médio não é quem você é. Não é a sua vida. Tem muita coisa por vir ainda, amiga. Muita coisa. Eu tô com 29 anos e eu tenho tanta coisa pra viver ainda. Você tem muita coisa pra viver ainda. De verdade. Às vezes a gente fica naquela coisa e tô perto de fazer 18 anos e eu vou ficar velha. Você se compara com as pessoas mais novas e aí você acha que tá velha. Você é nova ainda. Você tem muita coisa pra viver ainda. O colégio não é tudo. Busque conhecimento fora do colégio. Busque conhecer pessoas fora do colégio. Busque ter uma vida fora do colégio também, sabe? Mesmo que seja com as mesmas pessoas do colégio. Mas ter uma vida. Conversar sobre outros assuntos. Sabe? Estudar junto também mas conversar sobre outros assuntos e evoluir como ser humano. Aproveita bastante. Eu acho que a Alexandra de 15, 16, 17 anos ia estar muito feliz com essas dicas e isso ia acalmar muito o coração dela. Então eu espero que acalme o seu coração. Espero que te ajude a passar por essa fase de uma forma mais tranquila, mais sossegada. Tô sobrevivendo talvez. Mas eu quero que você me mande aqui nos comentários sugestões e dicas e tópicos para próximos vídeos sobre esse assunto. Se vocês gostarem a gente pode fazer mais. Tá bom, meu amor? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. se vocês gostaram comentem, deixem seu like e um beijo no queijo coregano em cima.